Acelera João Dória! Está na hora, fazer São Paulo acelerar com João Dória! Vamos que agora é João Dória! Vamos trabalhar, vamos fazer, vamos inovar, vamos crescer, vamos vencer, vamos realizar! Está na hora, fazer São Paulo acelerar com João Dória! O sol nem bem nasceu e João já se levantou, São Paulo é a terra do trabalhador! A gente zoa essa camisa pra poder vencer, João Dória acorda cedo e faz acontecer! Vamos trabalhar, vamos fazer, vamos inovar, vamos crescer, vamos vencer, vamos realizar! Está na hora, fazer São Paulo acelerar com João Dória! Vamos que agora é João Dória! Vamos trabalhar, vamos fazer, vamos inovar, vamos crescer, vamos vencer, vamos realizar! Está na hora, fazer São Paulo acelerar com João Dória! Vamos!